A Federação Brasileira de Bancos anunciou um novo regulamento para o cheque especial, que é uma das modalidades de crédito mais caras do país. Em fevereiro, por exemplo, a taxa média de juros cobrada pelos bancos era de 324,1% ao ano. O primeiro de julho é a transformação de uma cultura do brasileiro. Ele não está preparado para isso. Quais são essas mudanças? O que o Banco Central gostaria de transformar na vida deles a partir desse momento é que não ultrapassem 15% do limite do cheque especial por mais de 30 dias. Então vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa que tem R$ 2.000,00 de limite, não de salário, de limite, ela não pode exceder R$ 300,00 por 30 dias, que aí o banco vai ter a oportunidade de dar um alerta ou fazer uma comunicação e oferecer, então, um empréstimo com juros mais barato. No frigir dos ovos, isso talvez não mude o endividamento do brasileiro. A longo prazo, talvez, porque pagando menos juros, ele consegue equilibrar as finanças. Qual que é a grande diferença entre o empréstimo mais barato e os juros do cheque especial? Imagina se você tomar R$ 1.000,00 hoje. Em um ano, no cheque especial, você vai dever quase R$ 4.000,00. Ele triplica, quase quadruplica. Se você tiver um empréstimo mais barato, isso se torna R$ 1.500,00. E o grande problema é que o brasileiro utiliza o limite como renda, como salário. Então, isso é um problema muito cultural e que está chegando agora através do Banco Central para que a gente consiga, também para ajudar os bancos a diminuir os juros do que ele oferece e para que a gente consiga ter mais autonomia sobre o dinheiro. Mas, como eu falei, é algo que não vai impactar de imediato. A pessoa precisa elaborar as finanças, olhar direito onde ganha e quanto gasta, onde gasta para poder fazer as mudanças. Então, é preciso essa conscientização primeiro. Ou deixar de utilizar o cheque especial ou negociar para que ele não se torne mais essa dívida, essa bola de neve. O cliente não será obrigado a contratar as alternativas oferecidas. E, segundo a especialista, é importante organizar as finanças antes de contratar qualquer linha de crédito. Por hoje é só. A semana que vem a gente volta.